Então, já vamos acionar direto o Renan Suquevícios, que está com a gente, novamente fazendo contato direto com o Recife. A gente tem acompanhado o drama das pessoas que continuam na busca por desaparecidos, gente que perdeu absolutamente tudo, perdeu seus familiares, perdeu casa e com essa previsão de mais chuva ainda. Renan, nos traga, por favor, as atualizações. Bom dia mais uma vez para você. Oi, Sheila, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Band News FM. A chuva vai e volta a todo momento. Agora eu falo aqui do Jardim Monte Verde, que fica na zona sul do Recife, uma área de morros. Eu estou aqui nesse trecho, vou até virar a câmera para quem nos acompanha agora na live, vai observar que tem essa rua e aqui perto, a gente consegue observar lá em cima, aqui onde eu estou apontando, havia algumas casas, ficavam ali e elas vieram abaixo. Tem outras casas que estão ali ainda e há pessoas nessas casas ainda, que essas casas têm risco de desabar. Muitas dessas casas que vocês estão vendo já aqui embaixo, essas casas estão vazias. Eu estou com o Everton aqui, que ele está nessa casa, que é a casa da sogra dele, onde estão chegando algumas doações, né? A gente vê aqui água, sapatos, roupas, mantimentos também estão por ali. E está tudo se concentrando aqui para fazer a distribuição, né, Everton? Conta para a gente, faz o relato de como é que está a situação por aqui. Você falou que essas casas estão vazias, né? Isso, está vazia. Todas essas casas aqui, até desse lado aqui, já tirado todo mundo, porque corre risco de desabamento lá de cima. Estamos, graças a Deus, estamos conseguindo arrecadar alimentos, águas, roupas, porque tem muita gente desabrigada, muita gente desaparecida, teve muita morte e está trágico, está trágico. Aqui, eu acho que há 25 anos que eu moro aqui em Recife, nunca havia acontecido coisa igual, não. Pode-se dizer que é a maior tragédia de Pernambuco. Lá para cima ainda estão sendo feitas buscas, né? Tem, tem. Tem muito morador lá em cima ainda super errado. Tem muita barreira, corre o risco de desabar também. Tem muita coisa para acontecer ainda aqui em Monteverde. Você falou que tem um colega seu que você não vê há três dias? Isso, tem um colega da gente lá em cima que sumiu ele faz três dias. Ninguém consegue achar ele lá embaixo. Teve uma família que perdeu 11 pessoas. Lá, se juntando aqui em Monteverde, quantidade de pessoas que morreram chega a mais de 60. O Sheila e quem nos acompanha aí na Band News FM, tem o trabalho que é feito por voluntários também, pelas Forças Armadas, pela Defesa Civil. Eles estão montados em alguns pontos lá no começo, no acesso aqui dessa rua e mais lá para cima, onde essas pessoas podem estar soterradas. O que eles estavam me contando aqui também é que com as primeiras chuvas, a barreira desceu e essas pessoas foram soterradas. E como continua chovendo, já choveu mais forte, mais terra veio por cima dessas pessoas que já estavam soterradas. Então isso prejudica muito o trabalho. E quando chove por aqui, os trabalhos ficam pausados, porque há risco para essas pessoas que estão ajudando. Além das Forças Armadas, da Defesa Civil, da Polícia Militar, que estão por aqui, claro, tem também os voluntários. As pessoas que estão fazendo as doações, que estão distribuindo as doações e que estão ajudando lá a buscar por essas pessoas. Uma coisa importante, eu estive até lá em cima, mas eu cheguei lá e a gente viu que a situação estava de risco e eu voltei para uma área considerada mais segura aqui embaixo. Lá em cima não tem mais rua. A rua que existia por ali acabou. A terra desceu, soterrou completamente. Para acessar uma outra rua que ainda assim está aberta e onde há pessoas soterradas, é preciso entrar por dentro de uma casa. Uma casa está aberta lá para que as pessoas passem, para que a Defesa Civil passe, para que as Forças Armadas passem, para que a imprensa passe para fazer esse registro, porque a rua foi completamente fechada. Se eu tiver tempo ainda, eu queria subir aqui um pouco pela rua. Espero que o meu sinal de internet colabore para mostrar um pouco dessas casas que estão por aqui e das pessoas que estão até fazendo uma limpeza dessas casas. Limpeza é um jeito que nem é o certo de dizer, porque na verdade as pessoas estão jogando fora tudo o que elas perderam. Jogando fora sofás, jogando fora aparelho de som, jogando fora televisão, porque tudo se perdeu por causa da chuva. Eu estou chegando aqui. Essas casas que vocês estão vendo aqui, essas casas estão vazias. Não tem mais ninguém dentro dessas casas. Tudo foi deixado por aqui. As pessoas foram embora. Olha essa placa aqui. Está livre. Aluga-se. Desse outro lado, está tudo vazio. A gente não consegue mais ver as pessoas morando. As pessoas estão passando para pegar algumas coisas e ir embora. Tem ali na frente uma imagem bem impressionante. Aqui um outro ponto de doação e distribuição de comida para as pessoas que estão ajudando, para as pessoas que perderam suas casas. A gente ainda vê muito lixo, muita lama por aqui. E mais para cima, a barreira, a terra que cedeu e as casas que estão destruídas. Algumas partes de uma casa ali sobreviveram no alto de um morro e o restante desceu junto com a terra. Desceu aqui para baixo, para bem perto dessa rua. Estou me aproximando de uma casa que tem uma imagem impressionante. Tudo veio abaixo e saiu pela garagem da casa. Tem um sofá. Tem um pedaço de parede que apareceu aqui. Saiu aqui na altura desse número 305 dessa rua. Essa foi uma das imagens mais impressionantes que eu vi por aqui. Uma destruição total dessa parte de baixo dessa casa. Aqui, as pessoas jogando fora, o que já não presta mais, não tem serventia. Está tudo molhado, tudo sujo de lama, tudo se perdeu. E as pessoas estão colocando aqui na rua para ser levado depois. E elas colocam essas coisas na rua com um olhar de muita tristeza. É de cortar o coração, de ver como as pessoas estão desoladas com essa situação. Elas não acreditam que isso está acontecendo, que elas estão passando por essa situação. Aqui é um dos trechos importantes. Daqui, olha só, essa imagem. A gente consegue ter uma dimensão da quantidade de terra que veio para baixo. Deve ter, sei lá, uns 100 metros esse morro. E tudo desceu. Tudo desceu. Aqui, eles me contaram que era uma igreja esse prédio. Uma igreja evangélica que foi completamente destruída. Ali do outro lado tem um telhado de uma casa que veio abaixo. A lama desceu e levou tudo por causa da chuva. Agora, aqui do lado, a gente consegue ver agentes das Forças Armadas passando por aqui. Eles estão fazendo esse trabalho importante de ajuda junto da Defesa Civil e também de voluntários para ajudar a retirar as pessoas que estão aqui e também para buscar pelas pessoas que estão soterradas aqui no Jardim Monte Verde, em Gura, zona sul do Recife. Agora, Renan, descreve para a gente, por favor, para quem não está conseguindo acompanhar essas imagens, que são muito, muito tristes, são de partir o coração mesmo. Descreve para a gente essa rua exatamente onde você está, o que tem na sua frente exatamente. Você falou desse morro que tem aí na frente, que veio abaixo, né? Dá para falar em muita, muita lama que escorregou, trazendo tudo, né? Trazendo pedaço das casas. Descreve para a gente melhor exatamente essa rua, esse local em que você está. Sheila, não tem mais rua, é barro. Eu estou aqui, para quem está vendo as imagens, eu estou mostrando a minha bota aqui na lama e tem uma camada grossa de lama e a água continua descendo, que vem dos morros. Então, isso é um sinal de alerta para as autoridades que estão por aqui e também de angústia para esses moradores, porque a água continua descendo dos morros. De vez ou outra, continua chovendo por aqui. As casas estão completamente destruídas, vieram abaixo. Eram casas das mais diferentes, comércio, igreja, e ficou tudo destruído, tudo derrubado. Algumas casas estão completamente destruídas. Eu vejo o telhado das casas que está no chão. Não consigo identificar o que tinha. Só consigo ver o telhado que veio com tudo no chão. Muita árvore desceu também, troncos de árvores retorcidos, misturados em meio à lama. Ali na frente, eu não sei se eu vou conseguir passar aqui, eu estou com medo de escorregar e cair. Eu não vou conseguir, eu vou voltar. Tem um carro, um carro preto, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Um carro preto que está destruído, está embaixo de uma telha. É um carro novo, seminovo, que está destruído. Aqui, mais para frente, tem muito entulho. Parece uma coisa de, como se fosse uma explosão mesmo. Eu não queria usar aquele clichê que a gente sempre usa em coberturas jornalísticas, de falar que está um cenário de guerra. Mas a sensação é de que foi um terremoto, foi uma explosão, veio tudo abaixo. Essa imagem que eu estou mostrando para os ouvintes agora, na live da Band News FM, não dá para identificar o que era. Não sei se era uma casa, como que era essa casa. Eu só vejo o concreto. Parece que foi tudo demolido. Mas foi pela força da terra que cedeu, porque estava enxacada por causa dessas chuvas fortíssimas que atingem o Grande Recife. Renan, Sheila, ouvintes, é impressionante. Eu estava falando aqui fora do ar. Agora, a gente tem as mesmas etapas do que eu estive em 2019 no Morro dos Macacos, no Guarujá, uma das maiores tragédias na Baixada Santista, com o mesmo cenário, alerta de chuva. As autoridades afirmam que choveu mais do que o esperado e alguns retratos. Primeiro, a cena é exatamente igual. É um morro onde, quando você conversa com os moradores, e os moradores me mostraram fotos, onde o Renan mostra agora, para o ouvinte que não está na nossa live, é um morro alto, que agora é só barro, um deslizamento de barro. Quando você vê as fotos antigas, era um morro, normalmente com vegetação, com casas. Onde só tem barro agora, eram casas. E aí chama muita atenção. Quando eles vão retirando a lama, e é um trabalho que tem que ser feito com muito cuidado, porque tem gente ali embaixo. E as pessoas, às vezes, são encontradas dias depois em bolsões de ar. É isso que os bombeiros tanto se preocupam. E por isso, quando você chega em determinada área, você não usa equipamento pesado. E aí você vai vendo, é o carro que aparece debaixo daquela lama, é uma casa inteira, é o muro de uma casa, os pertences, um armário, tudo isso que você vê debaixo dessa lama. E o que o Renan falou dos voluntários. É muito importante, por dois motivos. Eu presenciei inúmeras vezes. As pessoas que estavam nessa comunidade especificamente, muitas vezes se alimentavam do que vinha dos voluntários. E a corrente de solidariedade que é montada ali, são os próprios moradores que estão. Um, perderam praticamente tudo. Dois estão procurando parentes, amigos, que estão debaixo da lama. Mas também se preocupam com outras pessoas, distribuindo comida, alimentos, oferecendo abrigo. E por último, e é uma coisa muito difícil, as autoridades buscam aqueles números oficiais. Então, quando você vai olhar hoje para o Morro dos Macacos, o número oficial lá na Baixada Santista foram 45 mortos. Mas são áreas de periferia. E muita gente não tem um cadastro na prefeitura, o IPTU pago. São casas alugadas, barracos alugados. Então, todos os moradores falam muito disso. Olha, estão falando que tem 10 pessoas aqui. Tinha uma casa ali que tinha 15. Tem gente que a gente... Umas pessoas do Guarujá, um ano depois, falaram, ó, tem gente que eu nunca mais vi e não entrou nos números oficiais. O Renan vai continuar acompanhando no Recife, claro, a Band News FM com uma cobertura especial de mais uma tragédia. E a gente tem que ver daqui um ano o que vai acontecer com essas pessoas. Qual vai ser o trabalho das autoridades para acolher essas pessoas que não têm outro termo. Perderam tudo. Tudo. O documento não acha. E depois tem que passar, por exemplo, pela burocracia de ir atrás de um documento porque não tem apoio.